O Monumento Memorial da Batalha de Asbahota e Panteão Régio, cuja construção teve início em finais do século XIV, com o patrocínio de Dom João I, o Mosteiro Dominicano da Batalha foi eleito uma das sete maravilhas de Portugal. A Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo, está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Patrimônio Mundial pela Unesco, o Mosteiro de Santa Maria, mais conhecido pelo nome Mosteiro da Batalha, é a realização da promessa feita pelo Dom João à Virgem Maria no campo de batalha em 1385. A vitória contra Castela na Batalha de Asbahota ocorreu e a promessa deveria ser cumprida. Embora não haja certeza, acredita-se que as obras iniciaram um ou dois anos após a Batalha de Asbahota e duraram ao longo de dois séculos até 1517 e passaram pelo reinado de sete reis de Portugal. As obras começaram com o arquiteto Afonso Domingos, sendo substituído por Uge em 1402. Uge era um mestre estrangeiro e durante os longos 36 anos que ele esteve à frente das obras, coube de finalizar a obra e o trabalho iniciado pelo seu antecessor. O mestre Uge, além de incorporar um novo estilo e detalhes à obra, ele idealizou duas capelas que não estavam previstas no plano inicial do mosteiro. Primeiro, a Capela do Fundador, para a Panteão de Dom João I, e as Capelas Imperfeitas, estas foram encomendadas por Dom Duarte com a idêntica finalidade de Panteão Familiar. Hoje, melhor conhecido por Capelas Imperfeitas no sentido de Inacabadas, elas devem ter tido seu início por volta de 1434, no início do reinado de Dom Duarte. Mas a morte do rei, em 1437, e no ano seguinte, a morte do próprio mestre Uge, fizeram com que a nova capela funerária nunca fosse terminada. Uma esplenderosa obra inacabada. Mas existe ainda outra obra inacabada. Ela está no processo de ser finalizada. Estou falando da obra da eliminação do pecado do universo. Cristo já pagou o preço do pecado na cruz. E hoje, ele se encontra nas cortes celestiais, intercedendo por nós, para que possamos ser absolvidos da condenação do pecado. E em breve, ele acabará com o pecado uma vez por todas. E vai estabelecer o seu reino eterno. E nós habitaremos com ele na cidade de Deus, a nova Jerusalém, em um novo céu e uma nova terra. Vamos continuar o nosso estudo da Bíblia sobre este assunto tão importante. Continua, verso 21. Os doze portões são doze pérolas. E cada um dos portões era feito de uma só pérola. As cidades cercadas, as cidades com muralhas em volta, costumavam ter apenas uma entrada, um portão, uma entrada e uma saída. Por quê? Porque com uma entrada, com um portão só, era mais fácil guardar. Mas a cidade de Deus, a Bíblia diz que tem doze portões. Três do lado norte. Três do lado sul. Três do lado oeste. Três do lado leste. Significando que Deus espera que os habitantes da sua cidade virão de todo o mundo. Espalhado por todo o mundo. E a Bíblia diz que cada um desses portões é feito de uma só pérola. O que é que a pérola significa? A pérola representa Jesus Cristo. E o portão, a pérola no portão, quer significar que a única maneira de entrar para a cidade santa é através de Jesus Cristo. Não existe outra maneira para entrar. Jesus Cristo, quando Ele esteve na terra, Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Eu sou o caminho. Pastor Feiraban, eu falei isso, acho que foi ontem à noite. Quem sabe, não sei se foi ontem de manhã ou ontem à noite. Pastor Feiraban sempre usava esta frase. Ele dizia, quando eu olho para mim mesmo, eu penso, como é que um dia vou ser salvo? Mas quando eu olho para Jesus, eu penso, como é que eu vou ser perdido? Jesus é a entrada para a cidade. A rua principal era de quê? Ouro. Puro. Brilhava como um vidro transparente. Imagine se existisse aqui na terra uma cidade com ruas de ouro puro. Imagine. Nem no Dubai tem isso. Mas se existisse uma cidade dessas, todos os artistas, o Brad Pitt, o George Clooney, eu não conheço artistas portugueses, então, todos esses pessoal, dinheiro, o quê que eles estavam? Eles estavam fazendo reservas para pegar o próximo avião para ir para lá. A Bíblia diz que a cidade que Deus tem preparado, tem ruas de ouro puro. Alguém me perguntou, mas parece um abu, porquê que é preciso ouro nas ruas? Porquê ruas de ouro? Sabe porquê? Por Deus está dizendo, para os meus filhos, eu quero o melhor. Para os meus filhos, apenas o melhor. Ruas de Alcatrão podem servir aqui nesta terra. Mas na Nova Jerusalém, a cidade que Deus construiu para os seus filhos, ruas de ouro puro. E esta cidade, a Bíblia diz, esta cidade um dia vai descer do céu. E vai se localizar aqui nesta terra. E esta terra será a capital do universo. E a Bíblia nos diz que aquela cidade vai descendo. E ao aquela cidade descer do céu, fogo desce do céu. E este fogo serve para destruir os ímpios. E para purificar a terra. Toda a terra se vira num lago de chamas. E Deus usa aquele incêndio, aquele fogo. Para eliminar todas as cicatrizes do pecado. Todas as manchas do pecado. Todas as lembranças do pecado. Aquele fogo vai purificar a terra. E a cidade santa vai descer. E vai pousar aqui nesta terra. E a cidade santa descer, a Nova Josalém descer. E pousar aqui neste planeta. O mundo começa a brotar com uma nova vida. A vida que tinha lá no Jardim do Éden. O rio da vida passa por meio da cidade. A árvore da vida com uma abundância de fruta. A Bíblia diz que os redimidos se encontrarão nesta terra. Nesta terra transformada. Nesta terra após a purificação das chamas. E a Bíblia diz que essa é a bendita esperança de todos os cristãos. Irmãos, aquilo que nos leva a enfrentar a vida e as dificuldades. É a esperança daquilo que Deus tem para nós no futuro. Isso não é um conto de falas. Não é apenas uma história. Eu falei para vocês noutra noite. Eu não saí lá de minha casa em Toronto. Da minha cama confortável. Da minha família. Para vir contar histórias para vocês. Esta é a verdade. E se você precisa de algo hoje. Para você apegar e segurar. Para te dar esperança. Para enfrentar o dia de amanhã. Pegue na promessa. Que Deus vai restaurar tudo. Da maneira que devia ter sido. A Bíblia diz que nós teremos corpos lá no céu. Alguém me disse um dia. Não, no céu nós vamos ser nem vapor. Vamos ser uma fumaça. Isso para mim não parece ser muito bom. Mas vejam o que a Bíblia diz. Não vão nas teorias pessoais. Nas opiniões de homens. Vão à Bíblia. Vejam. A Bíblia fala claramente. Filipenses 3, versos 20 e 21. Somos cidadãos do céu. E esperamos ansiosamente o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo fraco e mortal. E fará com que fique igual ao quê? Ao seu próprio corpo. O quê? Glorioso. Usando eficazmente o seu poder para dominar todas as coisas. A Bíblia diz que no céu o meu corpo e o teu corpo será que nem o corpo glorioso de Jesus Cristo. Como é que era o corpo glorioso de Jesus Cristo? A Bíblia diz que naquele caminho para... Como é que é? Em inglês é Emeas. Emaús. Com os dois discípulos. Não é? Que eles não sabiam que era Jesus. Quando eles pararam para comer e Jesus quebrou o pão. O que é que eles perceberam? É Jesus. Pela maneira. Pelo seu jeito. A Bíblia diz que Maria Madalena chegou no jardim procurando. E no túmulo de Jesus. E ela viu que o túmulo estava vazio. E ela começou a falar com quem ela pensava. Era o jardineiro. Mas na realidade quem era? Era Jesus Cristo. E quando Ele falou o nome dela. Ela percebeu. Ela viu quem Ele era. O nosso corpo glorioso. Como o corpo de Jesus. Você vai ser reconhecido lá. Deus quer levar você para o céu. Não uma imitação sua. Isaías 33, 22 a 24 diz. E nenhum morador de Jerusalém ficará doente. Porque os pecados de todos serão o quê? Perdoados. Continuando. Isaías 35, 5 e 6. Então os cegos o quê? Verão. E os surdos? Ouvirão. E os aleijados? Saltarão. E os mudos? Cantarão de alegria. Esta é a promessa de Deus. O apocalipse fala a mesma coisa. Onde diz. E Ele, Jesus, limpará dos olhos o quê? Toda a lágrima. Não haverá mais morte. Nem tristeza. Nem choro. Nem dor. As coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que um dia Deus vai pegar no teu rosto. E com aquelas mãos. Onde tem aquelas cicatrizes de um prego romano. Deus vai pegar o teu rosto. E vai limpar as suas lágrimas para sempre. Nunca mais. Você vai chorar. Nunca mais as palavras a Deus vão ser faladas. Deus vai restaurar tudo. Lá na Nova Jerusalém. Nós finalmente vamos encontrar a verdadeira fonte da juventude. A Bíblia diz, verso 1, Apocalipse 22. O anjo também me mostrou o rio puro de quê? A água da vida. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do seu Cordeiro. A água da vida. O que significa a água? Quando nós estamos com sede, nada satisfaz como a água, não é? A água nos satisfaz. E a Bíblia aqui está dizendo que Deus vai satisfazer todas as nossas necessidades. Como a água satisfaz a nós. Nós, nesta vida, não importa quanto nós temos, nós sempre sentimos falta de algo. As pessoas estão numa corrida, numa luta para adquirir mais e mais e mais coisas. Só para perceber que ao adquirir mais bens materiais, isso não preenche o vazio no coração. Mas a Bíblia diz, que Deus um dia dará para você beber daquele rio de água da vida. E todas as suas necessidades vão ser cumpridas. No meio da praça e de outro lado do rio está o quê? A árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O rio da vida, a água da vida é a fonte da juventude. Nós teremos corpos perfeitos. Nós vamos comer da árvore da vida. Nós vamos ter corpos imortais. Mas o que é que vamos fazer com esses corpos? O que é que nós vamos passar os nossos dias lá no céu? A Bíblia nos diz. Nós não vamos envolver com brigas e violência. Em Sião, Isaías 11, 9, o monte sagrado não haverá o quê? Perigo nem o quê? Maldade. Porque a terra ficará coberta do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Não haverá mais violência. Não haverá mais briga. Não haverá mais morte. Um lugar perfeito. Com seres redimidos. Corpos perfeitos. Um lugar onde nós vamos adorar o nosso Deus. Mas se nós não vamos estar brigando, o que é que nós vamos fazer? Qual será o nosso passatempo lá? A Bíblia nos diz, Isaías 65, Construirão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. A Bíblia diz que lá no céu, você vai poder construir a casa que você sempre sonhou em ter. E quem vai estar lá para te ajudar? O melhor arquiteto do universo. Cristo Jesus, o Criador da Terra. Ele vai estar lá. Ele vai estar à sua disposição para te ajudar a construir a casa dos teus sonhos. Continua, não construirão casas que outros habitem, nem farão plantações para que outros comam. O meu povo viverá muitos anos como os dias das árvores. E todos terão o prazer de gozar as obras das suas mãos. Alguém disse para mim, para ser sincero, trabalhar na construção no céu não parece algo muito interessante? Mas imagine, você nunca vai se cansar. Você nunca vai sentir dor. Aquilo que você puder imaginar, as suas mãos vão ter a capacidade de construir. Tudo quanto você imaginou, você vai poder construir. Essa é a promessa de Deus. Essa é uma promessa que você pode apegar. É uma segurança para te ajudar a enfrentar o restante dos dias nesta terra. João continuou escrevendo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e serão o seu povo e o mesmo Deus estará com quem? Com eles. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o seu nome. Essa é a grande esperança. Nós lemos noutra noite. Jesus disse, Pai, o meu desejo é estar onde eles estão. E aqui a Bíblia nos diz que quando a nova Jerusalém descer, Aqui será o centro do universo. Porque de todos os lugares do universo, A Bíblia diz que Deus vai escolher morar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês nesta noite, Ao nós terminarmos. O que é que este mundo te oferece Que pode se comparar Aquilo que Deus está oferecendo? Será que existe alguma coisa neste mundo Que pode se comparar Com a eternidade que Deus está nos oferecendo? Será que existe alguma coisa Que é tão importante para você Segurar aqui nesta terra Que pode resultar Em você não passar a eternidade com Deus? Amigo, se você nesta noite Está se apegando a algo aqui neste mundo Seja o seu trabalho Seja o seu dinheiro A sua casa O seu carro A sua sabedoria Qualquer coisa Que está evitando Que você se entregue por completo a Jesus E como resultado Perder a eternidade Escolha hoje A Jesus Cristo E ele satisfará Todas as necessidades Do vosso coração Não existe nada Que este mundo oferece Que comparado Com a eternidade Que Deus tem planejado Para os seus filhos Que chega perto Será que quando aquela cidade Descer do céu E aqueles que perceberem E aqueles que perceberem Que eles vão Perder a eternidade As escolhas Que eles tomaram Aqui nesta vida Causaram Que eles Não vão Participar Na eternidade Será que alguns Desses vão Olhar e vão Dizer Bem Eu perdi Uma eternidade Com Deus Mas eu andei Com um carro Do último modelo Aqui na terra Será que vai ser importante Naquela hora? Ao perceber A perda O que eles estão perdendo Uma eternidade Com Deus Será que alguém Vai dizer Eu perdi a eternidade Com Deus Mas você devia ter visto A minha casa Lá na terra Olha eu sei Que eu estou perdendo A eternidade com Deus Mas você tinha que ver A roupa que eu usava Lá na terra Será que naquela hora Naquela hora Daquela realização Alguma coisa Deste mundo Vai ter qualquer valor? Por que não Hoje Tomar a decisão De colocar Jesus Cristo Em primeiro lugar No teu coração? Bem, eu espero que você Esteja apreciando A série Contagem Decrescente para a vida Uma série gravada Em Lisboa E em vários sítios De Portugal Bem, daqui Do mosteiro da batalha É tudo para hoje Mas antes de partir Lembre-se de visitar O nosso website Está escrito Ponto CA Lá você pode assistir Os nossos programas Fazer um pedido De oração E até mesmo Fazer a sua doação Não se esqueça De nos visitar No Facebook E nos seguir No Twitter Pela graça de Deus Eu espero Encontrá-lo No próximo programa Até lá Lembre-se Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que procede Da boca de Deus Não se esqueça Não se esqueça Legenda Adriana Zanotto